Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanios do Eufemismo. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido brother Alanios, porque nós temos que conversar sobre Mortal Kombat, o filme mais uma vez, com relação a dois assuntos que surgiram aí recentemente. Um deles é sobre a suavização de fatalidades dentro do filme, olha aí, eu tenho certeza que muita gente vai chiar por conta disso, mas calma que a gente vai entrar nesse assunto e discutir um pouquinho a respeito. As coisas não são tão drásticas assim, pelo menos na nossa visão, e nós temos que falar também sobre uma quase inclusão do Reign no primeiro filme do Mortal Kombat também. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses dois assuntos aí, e se você ficou curioso, rapaz, manda o seu raio aqui no like, cara, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e uma novidade muito legal aí para vocês, meus amigos, está rolando o nosso sorteio lá da máscara miniatura do Scorpion, do Mortal Kombat 11, né, com a base personalizada do Meia Lua. A gente vai fazer esse sorteio para vocês amanhã, terça-feira, dia 9 do 3, às 19 horas, a gente vai começar a nossa live, e mais para o finalzinho dela ali a gente vai fazer esse sorteio para vocês, e nós temos um adendo muito bacana para esse sorteio que, além da máscara, nós fechamos aí uma parceria com a Warner para poder sortear também uma chave do Mortal Kombat 11 Ultimate para vocês, cara. Então, assim, o ganhador, além da máscara miniatura que ele vai levar, também terá aí à sua disposição uma chave do Mortal Kombat 11 Ultimate. Então, novamente, se você não está inscrito ainda, link aqui embaixo da roxinha do Swift para você acessar lá, se tornar um sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta do Swift, corre que ainda dá tempo, e também se inscrevam no canal da Warner Play, meus amigos. Bora lá dar essa força para eles, porque eles entraram nessa parceria com a gente, então a gente pede que vocês se inscrevam lá no canal da Warner Play também, caso vocês não estejam. Eu acredito que muitos já estejam sim, porque muitos dos conteúdos saem lá primeiro, os campeonatos são mostrados lá também, Liga Latina e tudo mais. Então, se você ainda não é, mano, para poder participar desse sorteio, corre lá, se inscreve, é rapidinho. Esperamos vocês amanhã, terça-feira, às 19 horas, lá no Swift para esse sorteio delicioso. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a discutir sobre o primeiro assunto desse vídeo de hoje, que é sobre a suavização dos fatalities. Aqui a gente está com uma notícia do site Legião dos Heróis, que pegou uma entrevista lá do comicbook.com, onde o Garner, que é o produtor, né, Todd Garner, onde ele fala sobre a suavização de fatalities dentro do filme do Mortal Kombat, e a gente vai ler aqui os dois trechinhos onde ele menciona isso, para a gente poder começar a discutir. E calma, que eu acho que as coisas não serão tão drásticas assim como a gente imagina, entendeu, lendo isso daqui. Eu estou sob as restrições da Associação de Filmes da América, então eu vivo dentro dessas regras. Então, nós vamos fazer isso, o máximo que conseguirmos, no caso, os fatalities aí que ele está comentando. E aqui embaixo ele continua, ó. Existem coisas doidas que você faz nos jogos. Eu não sei se vocês realmente gostariam de ver o Lu Di, Lu Di Lin no caso, né, o Liu Kang, ter a cabeça arrancada. Então, cara, eu acho que muitas pessoas, de boa, veriam isso aí sim, cara, porque a gente vê nos jogos direto. Mas esse não é o ponto, entendeu? O negócio é o seguinte, galera. Ele comenta esse negócio de suavização dos fatalities aqui e eu tenho certeza que muita gente aí, cara, vai pensar, meu Deus do céu, os fatalities agora vão ser fraquinhos, não vai ser nada igual ao jogo e tudo mais. Mas não, cara, eu acho, por essa interpretação que a gente pode ver aqui, e as coisas que a gente já viu no trailer, que eles vão fazer em termos de fatalidades, não vai ser tão fraquinho assim, entende? Porque se a gente pensar nos jogos, né, Alânio, se a gente tava até conversando antes da gente gravar, tem muita coisa que é feita ali, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 10, entendeu? Igual a gente deu um exemplo lá do Kung Lao pegando o chapéu, desmembrando o cara todo e arrancando a tampa da cabeça do cara com o chapéu. Mano, isso nunca seria feito no cinema, nunca. O noob também, enfiando a sombra dentro do cara e rasgando o bicho de dentro pra fora pela boca, mano, também nunca seria feita uma parada dessa no cinema. Então, eu acho que essa questão da suavização é pra galera, assim, não esperar coisas tão absurdas quanto existem nos jogos ali, né, Alânio? O que dá pra concluir é o seguinte. Eu acredito que várias pessoas assistiram o Scorpions Revenge, certo? E aí, no momento da morte do Satoshi, a câmera não mostra o que tá acontecendo, mas todo mundo sabe o que tá acontecendo aí por trás. Então, eu acredito que dependendo da situação, esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Naturalmente que a gente teve o exemplo ali da situação do Jax, né? Então, o cara tá ajoelhado na frente dele e a gente vê ele abrindo o braço, assim. Naquela cena, eu acredito que a gente vai ver ele fechando o braço e vai continuar vendo pelas costas do Jax. É o que a indústria pede pra ser feito. Fora desse padrão, você só vai ver em filme autoral. Ou, pra uns caras que tem uma liberdade pra fazer umas paradas dessas, tipo o Cointin Tarantino, entendeu? Do contrário, aquilo que for explícito vai ser aquilo que não é absurdamente chocante. Por exemplo, Fatality da Melina no Mortal Kombat X. Eu duvido que eles reproduziriam exatamente da forma como é no jogo. Porque isso numa tela de cinema, cara, isso dá treta. É pesado demais. É o tipo de coisa que eu acredito que dá, sim, pra reproduzir, mas de uma forma mais suave, onde você continua sabendo o que tá acontecendo, mas você não precisa estar vendo ali e tal, como, sabe? Como se estivesse assistindo aqueles filmes que foram banidos em 43 países, tá ligado? A gente não quer Mortal Kombat banido no Japão, por exemplo. Se fosse na década de 80 e 90, essas coisas poderiam até passar, mano. Porque ali naquele período, o cinema, ele era meio sem restrições, sem fronteiras e tudo mais. Tem vários filmes que vocês assistirem lá, naquela época, que os caras pegam pesado mesmo. O Robocop é um exemplo, o primeiro Robocop. Ainda assim, tem um filme que eu lembro muito bem, que se chama Faces da Morte. Ah, eu já vi. Nossa. Que era banido, tá ligado? Naquela época era banido. E ele não tinha nada do que a gente vê em Mortal Kombat. A Ketren era horrível, velho. É, ele tinha cenas reais, esse era o problema dele. Mas o que ele mostrava lá, não era nada perto do que a gente vê em Mortal Kombat. Então imagina se fosse. Eu acho que a mensagem aqui, eles vão suavizar, mas não quer dizer, assim, que eles vão ficar tão mais fracos, assim, do que a gente vê no jogo, entende? Nós já tivemos o vislumbre no trailer de alguns que eles vão colocar. Tipo, o Keno tirando o coração do bicho, a Sony explodindo ali a barriga da Milena, com aquele tiro de energia dela, o Hanzo enfiando a faca na cabeça do cara. Então eu acho que vão ser coisas desse sentido. Até mesmo o próprio Sub-Zero congelando e quebrando os braços do Jax. Isso ali é uma fatalidade, querendo ou não. Eu acho que vai ser mais ou menos nesse nível aí, as fatalidades que vão ocorrer dentro do filme. Acho que muito mais acima disso, a associação que ele menciona aqui, cara, já começa a bater mais o pé. E eu acho que isso não é uma coisa que vai afetar o filme assim também, cara. Não, eu também não acho que é algo que afeta, não. O que a gente viu no trailer, a gente falou, cara, mas tá da hora, pô. E eu não espero nada muito além daquilo. É isso aí, galera. Então, mano, é isso. Essa questão da suavização dos fatalidades aí, a nossa opinião a respeito disso. E um outro assunto interessante que nós temos que conversar com vocês, deixa eu trocar a minha tela novamente aqui, pra que essa galera possa ver. É justamente sobre o nosso querido Rain, rapaz. O ninja chuvoso aí, que quase apareceu no filme, mano. Por pouco ele não esteve lá, e agora vocês vão entender por quê. Aqui nesse trecho do Collider, a entrevista que a gente já trouxe outras vezes pra vocês aqui em vídeos passados, eles mencionam alguns personagens que foram cortados, incluindo o Rain. E olha só o que o Garner diz a respeito disso, vejam só. Quando o Garner começou a pensar sobre quais personagens incluir, certificando-se de prestar atenção se eles estavam respeitando o personagem ou apenas aplacando os fãs que poderiam querer vê-los, vários personagens amados receberam o bloqueio no início da pré-produção. Um desses personagens, que passa a ser um dos meus personagens favoritos para interpretar, é o Rain, o ninja vestido de roxo que usa os poderes da água em seus movimentos de luta. No final das contas, a equipe sentiu que sua função era muito semelhante a que o Reptile já estava fornecendo para o filme, então Rain teve que ir. Mas, talvez para uma sequência? Então, mano, o Rain foi cotado para poder entrar nesse filme e eles disseram ali, que eu achei bem curioso, ele teria um papel similar ao que o Reptile vai ter dentro desse filme. Isso é uma coisa que me fez pensar. Similar como? Tipo assim, ele teria basicamente a mesma função ali no filme? Tipo, um papel mais secundário? Poucas aparições para depois acabar morrendo, talvez? Com o Rain eu acho que não. Eu acho que eles não mataram o Rain logo de cara, assim, porque ele é um personagem muito importante, além dele ser poderoso para caramba também. Mas eu fiquei bem curioso, mano, com relação a isso, entendeu? Como é que estava essa similaridade entre os dois personagens, né, Lance? O que dá para entender, por exemplo, o que a gente tem, pelo que foi mostrado no trailer, né? O Sub-Zero e a Melina como generais ali do Shamsung, os caras que estão numa linha de frente. E aí você teria aqueles que ficam um pouco mais para trás, por exemplo, o Reptile, os lacaios ali, faz o trabalho sujo, o cara que vai fazer espionagem, tem os papéis mais fraquinhos, né? Eu acredito que dentro desse filme é o que poderia acontecer com o Rain, já que o foco era Sub-Zero, a Melina, Scorpion e tudo mais. O Rain, ele acaba tendo que ficar no mesmo padrão do Reptile. E aí, qual que é o motivo da gente trabalhar com 25 personagens secundários, entendeu? Só para encher linguiça ali, a gente viu o que acontece lá no Armageddon, né? O Rain, ele foi tão mal utilizado que ele virou até dublê do Baraka. Para colocar num filme para fazer isso, colocar o cara lá, a grande participação dele, né? As duas cenas que ele aparece na cena que ele morre por ele e na cena que ele morre pelo outro. O Alanis se torna Armageddon, mas era uma aniquilação, o filme. Isso, exatamente. Eu falei Armageddon, falei errado, gente. Eu concordo muito com isso, ainda mais com o Rain sendo um personagem de peso e que a galera gosta muito. Eu acho que foi uma decisão acertada, por quê? Porque ele teria que dividir, digamos assim, um espaço com o Reptile, já que eles estão dizendo aqui que os dois teriam um papel similar dentro do filme. Então eu acho que foi uma excelente decisão eles deixarem o Rain de fora agora para eles aproveitarem ele melhor num outro filme. E o que eu fiquei curioso pra caramba, mano, é em saber como eles estariam aí pensando o Rain, mano, em termos de design, poderes e tudo mais, como é que seria ele utilizando dentro do filme, entendeu? Na mesma forma que a gente já falou, na questão do Johnny Cage não vir e tudo mais, fica guardado o Johnny Cage e o Rain para ser explorado melhor em outros filmes. Porque, quer ou não, são personagens que têm um pouco mais de história para ser contada, né? O Rain tem mais história para ser contada do que o Reptile, né? Então o Rain, ele veio de Edenia, a gente sabe de onde ele veio, a gente sabe como é que ele virou general do Shao Kahn na primeira linha do tempo, a gente sabe na segunda linha do tempo da revolta dele quando ele descobre que ele é filho de Argos. Então tudo isso é coisa que dá para colocar dentro do plot quando você tem Shao Kahn na história. Então faz mais sentido aproveitar o Rain com Shao Kahn na história porque você consegue realmente dar fundamento para as razões dele no filme. Então acho que seria bem legal, inclusive, se fizessem isso. Bom, galera, mas então é isso, mano. Esses são os dois assuntos que a gente tinha que poder tratar com vocês nesse vídeo aqui de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. E agora a gente quer saber a opinião de vocês, rapaz, sobre essa quase inclusão do Rain no filme, se para vocês ficaria legal ou se para vocês foi uma decisão acertada eles deixarem ele para uma sequência. E sobre essa questão da suavização dos fatalities, entendeu? Como a gente explicou, não deve ser uma parada muito drástica, entende? Então coloquem aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver também. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Começando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se você gostou dos bolhados, bumbum esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.